Olha amigos, eu vou trazer uma agora aqui no nosso canal. É uma informação sobre um homem que testou positivo por 78 vezes para Covid-19 durante 14 meses. É gente, olha, esse senhor mora em Istabu, na Turquia. Um homem de 56 anos atingiu o recorde de testes positivos para coronavírus. Ele é Muzafé Kayassan, turco, que há 14 meses consecutivos já possui 78 testes positivos para Covid-19. Kayassan, segundo os médicos turcos, tem a infecção mais longa já registrada no país. Na visão de Muzafé, ele estava destinado a morrer logo no primeiro diagnóstico por já ter outro problema sério de saúde, a leucemia. Revezando entre sua casa do hospital desde novembro de 2020, ele continua confiante e ainda brinca que a versão feminina da Covid está obcecada por ele. Segundo o médico de Kayassan e professor, doutor de doenças infecciosas e microbiologia, informou que o caso é o mais longo e está sob monitoramento para qualquer risco de uma variante mutante. Diante do diagnóstico comprovado sem intervalo de tempo durante todos esses meses, o paciente se torna inelegível para qualquer vacina contra a doença e deve esperar pela recuperação total para receber algum dos imunizantes já disponíveis.